A ossada de um tripanossauro rex que o trem matou há 200 trilhões de anos atrás aí ficou só os restos mortais. Aqui um pedaço da canela, acho que ele era fiote, está muito pequeno, né, era fiote, e tão velho que é o osso, está até levinho, esse aqui é um pedaço da costela dele, ó, opa, ó, um rapaz, quebrei uma peça aqui que o museu ia pagar só uns 200 mil por ela, e eu quebrei aqui de bobeira, mais osso, coluna vertebral, está aqui uma, uma, um nozinho da coluna vertebral do bicho, outra, outra da costela, aqui tem uma garrafa pete de 300 trilhões de anos atrás aí, o outro da costela, dá até para fazer um limpador de para-brisa de carro, né, tem que avisar o museu lá para vir recolher essas peças aqui, mais osso de costela, olha, ele tinha uma costela grande, hein, ele era costeludo, a alçada do bicho está aí, e acho que o acidente foi por aqui, porque, ó, você já pode começar a notar que aqui já tem o osso dele, ó, só que esses ossos aqui ficaram enferrujados devido ao pó de minério, aí eles ficaram enferrujados, mais um nozinho da coluna vertebral, ó, olha lá, parece um avião que vem voando de asa aberta, é, rapaz, o trem mata muito o tripanossauro récico aqui, viu, muito, e assim, finda-se a nossa reportagem do assassinato, estrupelamento, é um estrupelamento, na verdade, não foi um assassinato, foi um estrupelamento, ele deu bobeira na pista, e o trem pegou, vai!